Música Se tudo fosse bem mais fácil, não seria assim Sem valor no gran final, sem valor no fim Sem valor no recital, que eu falo por mim Frases de amor, a gota de rancor e o marroquim Ainda gosto de um brinco, pensar na vida Ainda gosto de um fininho, caminhar querida Ainda tenho meus amigos, que não vejo o tempo Mas se precisar, tô ligado, todo momento Palmo o vento, procuro ser a sua briga Sou como a chuva, que cai, lava o parabrisa Meu argumento, é a sua adversidade Que nem peneira, eu filtro tanta liberdade Vejo bem quem é quem, falo como pai Irmão mais velho, te direcionando pra onde vai Se você cai, levanta a vida, é mesmo assim Aprendemos com os erros, balas, estropim, enfim Caí na lona, mas me levantei Sou MC, rede rock, sempre serei Voz na norte, voz no rap, voz nos saques Se oprimido, sós amigo, conhecido como nosso rei O homem honrado, você tem, se assim faz também A minha escolha foi ser justo, sem olhar a quem Não quero ter nos monumentos, na vila, mas vem Nem do jardim, é branco, coração, meu bem Lugar de vida, às vezes, é preciso Um cara louco, mano, é decisivo Continuar em ter um bom motivo Meu irmão se procurava em preto, não tem ofício Vou dar-se tudo que me mago Caí na lona, mas me levantei Nessa vida sofrida, bandida, ferida, mentira Vou dar-se tudo que me magoou Magoou Caí na lona, mas me levantei Nessa vida, barreira da vida Meu Deus é meu dia Tudo que te magoou Fora-se Tudo que ela postou Fora-se Tudo que ele curtiu Fora-se E pra quem te abandonou Fora-se Você é fácil o bastante pra continuar Nada acontece, por acaso é recomeçar Nenhuma folha cai, sem que ele queira Cada um com a sua cruz, sua luz, sua capucheira Na vida inteira houve homens que caíram Na vida inteira houve homens que seguiram Na vida inteira houve homens que pereceram Na vida inteira houve homens que resistiram Ruíram, partiram, não mais voltaram Enlouqueceram, tremeram, se suicidaram Não entenderam, correram, se exilaram Esfaleceram, não enxergaram o que tava claro Rodar-se tudo que me magoou Magoou Caí na lona, mas me levantei Nessa vida, sofrida, bandida, ferida, mentira Rodar-se tudo que me magoou Magoou Caí na lona, mas me levantei Nessa vida, barreira da vida Meu Deus é meu dia Eu preciso recomeçar, meu parceiro A gente novamente Pode não parecer Mas a vida é bem mais fácil Vamos passar a frente E aí E aí E aí E aí